Hoje é dia de futebol e promete ser daqueles, é logo mais, fique aí. Olá a todos, tudo pronto para um grande jogo de futebol, assim esperamos. Falamos direto da Bay Arena em Leverkusen, aqui da cabine, sentindo o clima do estádio. Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Hoje são mais três pontos em disputa na Bundesliga, vamos acompanhar tudo de pertinho. É Bayer Leverkusen, e pegou, tem sobra! Porta fechada, carimba! A gente escala para você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek, Tapsobá começa jogando, com Jonathan Ta na zaga. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Retomam a posse. Denis Undav. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Undav avança com ela, partindo para o ataque. Livre, na cara do gol! Radek salva, sensacional o finlandês! Defesa monumental, Villani! Bateu, veio o escanteio na área. Pressão na saída para o jogo. Carrega o Bayer Leverkusen, livre pela lateral. E agora, Vint! Dá um soco na bola, tira dali. Tirou! Ela foi pela linha de fundo, é escanteio! Cobra, atenção, na área. Afasta mal, segue o ataque. Bate na marcação, tem jogo! Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Faz o corte para dentro. É para fazer! Afasta o perigo de soco, boa defesa! Posse de bola perdida. Livre, livre o corredor. O Bistutgar avança. É agora, bateu! É gol! Gol! Sai o zero do placar, caiu! Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo! Estava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Está aí o gol no replay. O time já estava indo para cima, martelando. O gol era só uma questão de tempo. Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Aparece bem a zaga, mata o ataque. Pressão na saída de bola! Um da... Bola boa, boa bola na enfiada! Sozinho, na banheira, isolado. Impedimento bem marcado. Terriera. A posse da bola muda de lado. Toca! O ataque vai evoluindo. Retoma uma bola na defesa. Numa boa! Sem chance para o marcador, ele vai embora. Gol! Para ampliar o placar! Sobe para dois gols! A diferença! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. E a Esporte se informa. 2 a 0 no placar! Se levantar a cabeça, dá para tocar. Dá o bote, limpo. Tô ligado. Olha esse ataque, tá na área. Vai bem, faz a defesa. Escanteio batido. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Faz a interceptação. Undaf. Tentativa de bola por cobertura. Tocou. Bom passe. Pode ser bom. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Denis Zundaf. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. E, Caio. Acho que a coisa está complicada para ele hoje, amigo. Hoje ele está bem abaixo. Guga, como é que participa tão pouco com o time perdendo? Tem que buscar o gol. Tem que arriscar. Vamos para a segunda etapa. O Leverkusen apanhou no primeiro tempo. Quero ver agora. Etapa final de jogo. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Mundave com a bola. Ganhando metros no ataque. Não, não, não. Não, não, não. Desta vez pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. O jogo está parado. Subiu a placa. Atenção, escanteio curto. Que passe. Pode dar bom. Arrisca que dá. Esse é meu goleiro. Pega e respira. Dá o bote para cortar o passe. Os passes não chegam. Outro corte da defesa. Olha só o gol. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Conseguiu me interceptar. Boa bola. Pode vir perigo. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. A posse agora é deles. Chegamos à marca de 15 minutos. Atenção. Pode ser agora. E o goleiro afasta. Dá um soco na cara dela. Olha só. Boa bola. Boa bola. Quero ver. Bloqueia o chute. É agora. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho. Caio. Finalização. A queima roupa. Que defesaça, Vilani. O técnico resolve mexer no time. Lá vem o escanteio na área. A bola do escanteio ficou tranquila com a defesa. Retoma a posse de bola. Escapou. Olha só. Para fazer. Que tiro foi esse junto ao pé da trave. Não entra. Entra. Substituição para oxigenar o time. Olha só. Não saiu. Está em jogo. A jogada é boa. Atenção para voltar para o jogo. Pega o goleiro. Escanteio batido. Alivia a defesa. Afasta dali. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. Arrepia na batida do escanteio cortando. Tenta proteger. Usa o corpo. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Sobra campo. Dá para avançar. Cara a cara. Chance. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Bola alçada na área. Pelo alto. Dá para bater. Golaço. De letra. Maravilha. Pode dar o alfabeto inteiro. Que golaço. Com certeza um dos mais bonitos da semana e do campeonato. Tem que ter muito recurso e muita categoria. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. saiu. Bandeirinha. Sinaliza. Arrevesso. Corta o passe. Boa antecipação. Livre, livre. O corredor. O Bistutti garavança. Chega bem. Desarme limpo na área. Partiu sem marcação. Passa. Que foguete. Que zunido. Jogo parado para a substituição. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Denis Zundav. Em profundidade nas costas da zaga. Sobra campo para ele jogar. Pula. Sai do chão. Esse é meu goleirão. Vem a batida do escanteio na área. Fim de jogo por aqui. E a derrota é do Bay Leverkusen. Hoje jogaram muito abaixo do esperado, Vilani. Essa derrota tem que servir de lição para o grupo. Buscas que o pariu. Que atuação foi essa, Caio? Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time. ACloud, Willani em tipos de apostas. Ainda não temos a Palavio da expansão hood Obrigado.